Gostaria de convidar os participantes do primeiro painel do dia, que traz o tema O que você está fazendo por sua reputação? Convido para subir o palco a moderadora Patrícia Junqueira, que é publicitária com experiência de 20 anos no mercado de eventos, atuando em empresas como Itaú, C&A, Pão de Açúcar, Kimberl Clark, produziu eventos na Europa e Chile, congressos de lançamento de produtos, recepção de executivos, Fórmula 1, Copa do Mundo, da FIFA 2013-14 Em 2013, fundou a empresa e blog Patrícia Junqueira Em 2017, fundou a Escola Brasileira de Etiqueta, que é certificada pela The British School of Etiquettes Uma salve de balas para a Patrícia Junqueira, seja bem-vinda Bom dia, obrigada Gostaria de chamar agora a palestrante Marília Tuque Ela Autenticidade, reputação e o risco diário de colocar tudo a perder Como administrar variáveis como colapsos de contextos Buscabilidade, visibilidade e persistência em ambientes digitais Autora da pesquisa Ethos em Redes no Facebook Sobre coautoria, corresponsabilidade e reputação conectada em rede É publicitária, community manager e pesquisadora de ética É formada pela ECA USP, tem mestrado pela ESPM e é pesquisadora brasileira do estudo global Smartphones and Smart Agents Realizada pela University College London em São Paulo e entre outras 11 cidades do mundo Marília Duque, seja bem-vinda Recebemos aplausos da nossa plateia Vamos convidar também o Philip Sykes Por favor, Philip Philip é o principal executivo da The British School of Etiquette Com carreira e reputação internacionais Acessora diplomatas, presidentes e celebridades Treinou pessoalmente empresas de varejo de luxo, linhas aéreas, hotéis Entre outros segmentos de empresas Assim como seu restaurante, cinco estrelas na África do Sul Philip vai dar sua visão de como a etiqueta pode ser uma importante ferramenta Para os executivos cuidarem e construírem a sua reputação Dando exemplos claros de como fazer isso no dia a dia Nosso primeiro painel começa agora Seja bem-vindo Aplausos para o Philip Obrigado 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 Good morning, ladies and gentlemen Is everyone awake? It's a true honor And a privilege to be standing on the stage Alongside these wonderful, amazing people And to Sergio and his amazing team All the sponsors Thank you for this amazing opportunity I want to ask you A question What are we doing For our reputation Or what are we not doing We need to ask ourselves this question On a regular basis We need to do A self-check Because at the end of the day Reputation Is everything We live in a globalization era Where one One little mistake Can cost you Your job It can cost you Your whole life And I'm sure you're all aware Of a very famous Possibly The world's One of the world's Most successful Businessmen Of this Of our age Is a gentleman By the name of Warren Buffett And Warren Buffett Uses those words On a regular basis We can all work so hard In our lives We can put Every bit of energy Into our lives And into our businesses And it can take A lot of time To build But it can literally Take you five minutes To ruin your reputation Look what happened To Tiger Woods Is everyone in here Familiar with Tiger Woods Yes We all know What happened to Tiger Woods And can you imagine What that did For the youth The people that Looked up to him And idolized him It would have like Been popping a balloon All over In a matter of moments So we need to do A self-check On what are we doing For our reputation How quickly In this world Do you think we judge people Can anyone tell me Any random Yes sir Literally like that It's seconds It's three to six seconds That is how quickly We judge someone Whether we like it or not So how we present ourselves In other words How we dress How we look How our teeth look Does our breath smell All this adds To your reputation And how we make Other people feel What we do For other people Is absolutely crucial Remember in life Respect given Is respect earned And what we need To be able to do Is when we open Our mouths We really need To mean What we're saying How many of you here Or It's happened to me And I'm sure It's happened to many of you Here in the audience How many of you here Have all Have had the experience Where someone says Ah great meeting you We must do coffee Or we must do lunch And they never ever Pick up that phone To make that date Has anyone had that experience Everyone's had that experience And we do it ourselves To get out of an awkward situation Knowing full well That we are not Going to pick up that telephone We're not going to send that email Please Everybody in this room Every time you open your mouth Think about what you're saying Put your money Where your mouth is Because it's about you At the end of the day You are your own Personal brand You are your own Personal brand There's no one Standing behind Patricia Saying she's wonderful She's great No Patricia has to portray that She has to portray How amazing And how dynamic she is You are your own brand So start investing in you Because if we don't invest In ourselves That's when we fall down That's when we fall down In a big way And investing in yourself Is all about Continued professional development And mix with people That are dynamic Mix with positive Dynamic people Because negativity In this world It just brings us all down I bet you there are people here In this audience That when they go to lunch With someone Like a friend Who everything Oh the world is on my shoulders Oh life is so terrible Oh I've just And it's blah 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 And then when you leave that lunch You feel completely drained You feel completely washed out That is negativity Which we do not need in our lives I'm not saying not to support people But we need to remove ourselves From people who are negative And sometimes that can be A husband A wife A family member We need to take action We really do And one thing I want to move on From here Is When we come to Going out Into this amazing world And meeting people Like for example This wonderful event And I truly believe This is the event Of all events When it comes to business Here in In Sao Paulo In Brazil There's no point In being here And not networking With people And when we network With people I want to ask you a question What is the point Of networking? Can anyone just shout out What is the point Of networking? Building contact Right? But the art Of networking Is about Asking the other person Of what can I do For you? Not what you can do For me What can I do For you At the end of the day And when we can build This amazing trust And this energy With people Then The world Starts to open Your network Starts to open And there's a wonderful Expression Your net worth Or your network Is your net worth So please When we engage With people See what we can do For people How we make people Feel Is absolutely Fundamental Those first few moments When it comes Into engaging With people They will judge you And I want you all To think about Standing out For the right reasons Rather than The wrong reasons And this is where Etiquette And manners Really come in I truly believe That etiquette And manners Are the core Of all of us When we know The right thing To do In any given Situation We will feel Confident We will feel Comfortable In that situation And that takes Practice Everything in life Is about practice There's a wonderful Expression Well there are two Expressions The first one I don't really like But I'm going to Say it anyway They say Fake it Until you make it And I'm not saying Be a crook I like the one That rather says Act as you become Act as you become Anything is possible In this world But it takes practice Who in this room here I think everybody's Familiar with the Gentleman by the name Of Michael Jordan Everyone know Who Michael Jordan is Yes Michael Jordan In one of his books He writes A little passage And it goes along The following lines He says You will miss 100% Of the shots You never take So in other words If there's a hoop Up there And I'm bouncing The ball And I'm shooting And if I don't shoot I'm never going to Get that ball in there So we need to try And we need to keep trying So everything in life Is about practice And when it comes To etiquette And manners It's not just about The knife and fork At the table No It goes way beyond that Yes How you eat At the table Is very important I know a story Of a gentleman Who didn't get A job promotion Because he ate Really badly At the table He went out To lunch With his executives Because they were Observing him To see If he could Conduct himself Accordingly At the table And he fell down So it does It absolutely Is about the knife And fork But it's far Deeper than that It goes way beyond It's how we make Other people feel What we do For other people And Patricia and I Were talking earlier About how do we Sort of build Or rebuild something That we've made A mistake in And I've had the Opportunity to meet Some pretty amazing People in this world And some famous people And there's a gentleman That I had a conversation With not so long ago A famous Hollywood actor Called Mark Warburg And Mark Warburg When you look at His history He was a naughty boy He was a very Naughty young man He got into All sorts of trouble He landed up in prison And he over time Has managed to Repair his reputation So for any of us In this room Who might have Tripped up Somewhere along the line It is possible To repair your reputation But that takes time Energy And consistency We as human beings We must be consistent I said earlier on Act as you become Behave like that Behind closed doors And behave like that In public Because you are A true representation Of yourself And at the end of the day That's what counts So be genuine Be true to yourself Because everything is about Having integrity And being honest I want to share A little story with you If I may And you are going To ask yourself Or you may ask yourself What's the relevance Of this story Every one of us In this world Has an opportunity To excel Every one of us Comes from different Backgrounds And I truly believe No matter whether You come from The favelas here In Brazil Or the slums In India Or Africa Or you come from A very wealthy Well to do family If you master The rules On etiquette And manners And you conduct Yourselves accordingly You can soar You can go out And you can create Unbelievable success For yourself For your family And for the people Around you I've seen it It happens Every single day The people we come Into contact with Turning lives around And I had an opportunity Back in London In November last year There were Eight teenagers Who came from Very challenging Backgrounds They were children Whose parents Maybe were absent A lot of the time These kids Were free to roam The swearing Everything about them They were naughty teenagers And there was This television program And you can Look it up On YouTube It was called Bad Teen To Ballroom Queen Bad Teen To Ballroom Queen And they were taking These eight teenagers And they were going to Teach them to be Ballroom dances In a period of four weeks So they had Professional dances And they did studio Every single day For six hours a day And each week They were asked They were given a challenge And on challenge Number fifth week The fifth week That they were challenged They came to the British School of Etiquette And I was told By the film crew The camera crew Philip Watch out These guys They're a little bit Blah 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 You know In it mate Yeah Bit attitude All that sort of thing And I knew I knew That I had a few moments To get their attention Because if I didn't I was going to land up Really fighting What could have been A losing battle Anyway These eight teenagers Come in Four boys And four girls They come into This amazing room And I greet them How do you do Please take your seats And within the first Few moments I gave them Each I came onto their level I greeted them With eye contact Very important Eye contact A firm handshake And a smile Are the three key areas That we all know We should do And we need to Remember to do Because that's The first engagement We have with people So I did that With these teenagers I engaged with them On their level And I said In the first few moments I'm not here To trip you up I'm not here To embarrass you I'm here To work with you And we're going to Learn from each other Within a few moments I had them riveted That was on the Thursday They went back To the studio On the Friday And on the Friday I got a telephone call From the producers Saying Philip Whatever you did In that room In that one and a half hours With those teenagers Was incredible The crew were amazed But the teenagers Behavior and attitude Were raised To a completely Different level That these teenagers Had never been exposed to Anyway I only got to watch The production A few weeks ago And I didn't know But the teenagers Were interviewed Off the back of that One and a half hour lesson And the feedback That we received From those teenagers Was overwhelming It actually made me feel Very very emotional And that's really a point That I wanted to share with you Because everything In this world Is possible But we need To stay very focused And we need To really understand Whatever comes out Of our mouths In this world It has consequences And I just want to Start winding up Just very briefly I have something In my life Which I call My six second rule The six second rule Is Let's look at it This way Everything that I say Has There's an action And a reaction In life So for example If I'm married To Patricia And I come home And I say Darling you haven't Done the dishes Why haven't you Done the dishes Now she can come Back at me Blah 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 Or she can stop And think for six seconds She could really go Back at me And then all of a sudden The whole evening's ruined Everything goes kaput Or she stops And says Darling You know what I've had a busy day I'm going to start Getting to those dishes In a few moments Won't you please Pour me a glass of wine So stop and think Six second rule I call it The brain and the tongue We will never train It takes practice We will make mistakes We will make mistakes But We can work on this So everything that comes Out of our mouths Make sure it counts Because when you spit Something out You can't take it back Oh If I call someone here In the audience A complete blah 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 Oh I'm terribly sorry I didn't mean that No Everyone in this room Would have heard it I've heard it And that person's heard it So please Ladies and gentlemen It really is Such a fundamental area In this world And I just want to Just flick through I know I've got A few slides here But I want to just Basically We all understand About reputation We all know What goes on With these various people And that happens In a split second And if someone Can translate that For me please I'll read it Etiquette The noun The set of rules Or customs That control Accepted behavior In particular Social groups Or social situations And these are the five areas That for me Are absolutely key And crucial When it comes To the Fundamental power Of having the correct etiquette And the correct manners They help you earn respect They make relationships Smoother They charm Your personality They increase Your confidence They keep you Motivated And happy And the one That I really enjoy Out of the five They impart Strength To digest failure Because every now And then We do fail But don't beat Yourselves up Failure is good And I just want to say That the quality Of the talk The speakers yesterday And the various things That were going up here On the stage Were outstanding I was sitting in the front row Here making notes Because there's always Going to be a golden nugget That you will take away From events like this And if I've got any Sort of advice For anyone We have these wretched Things in this world Called mobile phones Learn to use them When it's appropriate And learn to put them away When it's not Because it's an interruption It's a massive interruption And it's very disrespectful For people who are here On stage When they're looking out Into the audience And everyone's on Their mobile phone So it's just thinking A little bit Everything is about thought And everything is about process So please Ladies and gentlemen Action speaks louder Than words And I want to Really thank you For this opportunity It's been a real joy And pleasure Time is very short It goes very quickly I would love to be able To spend time Talking to any of you When we have the breaks And thank you very much For your time And for listening to me I want to hand over To Patricia Thank you Thank you Thank you Thank you Filipe Filipe Bom dia Obrigada Sérgio Um dos pontos principais Que o Filipe De duas coisas Primeiro A gente não se apresenta Da mesma forma Para todas as pessoas A gente seleciona Aquelas nossas características Que são as melhores Para aquele grupo E para aquela situação Para quem a gente vai se apresentar E segundo E segundo A gente sabe Quando aquela interação Vai começar E quando aquela interação Vai terminar Ou seja Por exemplo Quando eu venho Falar para vocês E eu estou subindo no palco Eu estou selecionando aqui O meu melhor O meu melhor Não só de postura O meu melhor Não só de voz O meu melhor Não só de conteúdo Mas quando eu faço isso Eu deixo para trás do palco Todos os pontos Que eu não quero Que vocês acessem Tudo aquilo Que pode colocar em xeque A credibilidade Do que eu estou falando E eu vou manter aquilo No escuro E vou trazer o meu melhor Para frente Para a fachada E quando terminar A nossa interação Eu vou embora E vocês não ficaram sabendo Dos pontos Que podem colocar Minha reputação em jogo E o que muda Quando a gente entra Em um ambiente de rede Um ambiente de rede Primeiro Eu não tenho mais controle Exatamente De com quem eu estou falando Só para vocês terem uma ideia Só 17% dos usuários Do Facebook Tem noção De que existem mecanismos Para você gerenciar A sua privacidade E o que acontece é Está todo mundo lá Está desde o seu chefe Até o seu colega Da academia E aí você começa A tornar Muito possível Que você faça Grandes falhas Na sua performance Na sua apresentação Na rede social Podendo Colocar informações Que para o seu chefe Deveriam ficar Lá atrás do palco Na frente E aí começa A ter uma grande confusão Fora isso As redes Elas têm Duas características Importantes Elas têm Persistência E elas têm Buscabilidade O que é isso Se antes E disponível Para a busca Pelos próximos milênios Então é um pouquinho Desse contexto De redes E o que muda Quando a gente passa De um contexto De uma interação Vamos chamar assim Face a face Ou presencial E para uma interação No âmbito virtual E talvez um Eu tinha preparado Alguns slides Mas eu acho que Fica mais gostoso A gente falar assim Então eu vou sem slide Para começar Acho importante A gente entender Então o que é reputação Se a gente fosse Convidar Aristóteles Para sentar aqui Com a gente Provavelmente ele ia explicar Que reputação É o somatório Das nossas ações Virtuosas E das nossas ações Viciosas O somatório Dessas duas coisas Responde pelo nosso etos E também pela nossa reputação Pelo nosso caráter Se eu fosse Por exemplo Falar da perspectiva Da análise Do discurso Reputação É aquilo que credencia Alguém Para falar o que diz No meu caso Eu tenho Eu só estou aqui E vocês só se dispuseram A chegar aqui Às nove horas Primeiro para ouvir o Filipe Você também Mas vocês só estão aqui Prestando atenção No que eu estou dizendo Por quê? Porque de alguma forma Eu tenho uma reputação Que me precede De alguma forma Vocês leram alguma coisa Ou confiam em alguma informação Que me credencia Para estar aqui Falando O que eu estou falando O que vocês estão me dando É um voto de confiança E se eu não fizer Nenhuma besteira Se eu não disser nada errado Muito provavelmente Eu vou embora daqui Com uma reputação igual Ou com uma reputação melhor Do que eu cheguei Pelo menos para vocês Então é mais ou menos Isso que acontece Quando a gente está falando De reputação Quando a gente está falando De reputação em rede A gente viu ontem Por exemplo Na palestra Sobre reputação digital Que a nossa reputação Em rede Ela vale uma moeda Ela tem um peso Por quê? Porque a gente consegue Influenciar pessoas Porque nós somos autoridade Porque nós temos visibilidade Porque nós temos popularidade Mas também reputação Quando a gente está falando Em rede A gente está falando De autenticidade E ao contrário Do que pode-se pensar De que autenticidade É uma pessoa autêntica É uma pessoa Que faz algo único Ou que é diferente Em ambiente de rede Quando a gente fala De autenticidade E isso também São três estudos Que falam As pessoas consideram Pessoas autênticas Aquelas pessoas Que são coerentes Na performance offline E na performance online E são as pessoas Que se comportam em rede Com constância Ou seja Que elas não fazem Grandes lapsos No período de tempo E isso vale muito Para a marca Eu trabalho também Com community management Então assim Não adianta um dia O gerenciador de comunidade Estar de bom humor E responder as coisas Num tom de voz E no dia seguinte Responder em outro A gente precisa de constância Porque só tendo constância É que nós seremos reconhecidos Como autênticos Mas qual é o problema? O problema é de ser constante E de não cometer lapsos No contexto virtual Ou num contexto conectado em rede O problema é que o próprio dispositivo Ele dá visibilidade A uma série de coisas Que a gente faz Então ele dá disponibilidade Ele dá visibilidade Às nossas amizades Às nossas conexões Às nossos consumos Porque, por exemplo Quando você curte uma página Você está consumindo Aquele conteúdo Aquela marca Ele dá também visibilidade Aos nossos discursos E o que acontece? Acontece que quando Tudo que a gente faz Ganha essa visibilidade Essa visibilidade Coloca a gente Num risco maior De fazer bobagens Então, primeiro Eu vou falar rapidamente Vou pular aqui algumas coisas Eu vou falar rapidamente O que a gente ganha Por exemplo Quando a gente está Num ambiente de rede Isso aqui é um mapa Do nosso evento A construção da reputação do evento Ela é feita Com somatório Da reputação De todos nós Palestrantes que estamos aqui Mas também Os apoiadores Os organizadores Os realizadores Os embaixadores Os curadores Os patrocinadores E toda uma rede enorme De pessoas e empresas Que estão envolvidas Nesse evento Ao mesmo tempo Eu, palestrante Também estou ganhando Com a reputação do evento Eu só aceitei Vim falar aqui Porque o evento Tinha uma reputação prévia Então, com essa minha participação Eu estou esperando Que a chancela do evento Conte a meu favor Ao mesmo tempo Que o evento Está esperando Que a minha reputação Conte a favor dele E o que acontece? Como em toda rede A gente tem laços Mais fortes E laços mais fracos Então, aqui Especificamente Nesse momento Eu, o Filipe E a Patrícia Nós estamos Profundamente conectados A gente vai tirar Uma foto aqui Aquela famosa foto Que todos tiram Quando termina a palestra Essa foto Provavelmente Vai para a rede Em qualquer momento Futuro Uma pessoa Que for fazer Uma busca minha Provavelmente Como aqui Tem bastante gente E essa foto Talvez tenha Uma grande visibilidade Uma grande audiência Vão achar a nossa foto Então, Patrícia e Filipe Se comportem Não façam nada Que possa comprometer A minha reputação E eu prometo Que eu também Não vou fazer nada Que possa comprometer A de vocês Fora as pessoas Fora essa conexão A gente também Aciona em rede Outras coisas Que, por exemplo São chamadas Como marcadores O que são marcadores São aquelas coisas Que sinalizam O pertencimento E o acesso A um certo bem Então, por exemplo No meu caso Para me dar um respaldo Quais foram os dois Marcadores que eu acionei Eu acionei As duas instituições De pesquisa Que eu faço parte A SPM E a UCL O Filipe Traz A British School of Etiquette Que também tem Uma certificação E a Patrícia Junqueira Que está abrindo Uma escola Brasileira Já está aberta Já está aberta Associada A escola britânica Ela também Vai estar conectada Lá com aquela chancela Então, esse é mais ou menos Como funciona Um ambiente de rede Então, isso é o que a gente pode ganhar Quando a gente faz Essas associações E quando a gente dá Visibilidade a certas coisas Agora, o que a gente pode perder Eu vou falar de quatro pontos Vou falar de persistência E buscabilidade Que eu já dei uma prévia Então, o que acontece? Trouxe um exemplo Foto do Eike Batista Com o Luciano Huck Na revista Piauí A gente viu ontem Sobre a economia de tempo Eu estou passando a minha timeline Eu não parei para ver Que aquilo é uma sátira Que aquela foto é descontextualizada Que é de anos atrás Eu simplesmente gravei visualmente Uma conexão Entre o Eike Batista e o Luciano Huck O que naquele momento Prejudicaria muito o Luciano Huck Segundo momento Quando teve aquele problema Com a Belpass Sobre o currículo da Belpass Uma pessoa se deu ao trabalho De, em 2012 Recuperar um tweet Que ela fez Se referindo ao Eike Batista Então, é uma perda de reputação Em cima de perda de reputação Por causa de uma associação em rede Um outro ponto Que a gente tem que tomar cuidado É esse da performance Então, em redes sociais A gente fala, por exemplo Do colapso de contextos Que é exatamente isso Eu tenho todo mundo aqui Lembra ontem Quando Acho que foi o Peter Que ele falou Quando ele estava falando Das previsões futuras Ele falou Tive que bloquear minha mãe Cinco vezes Até ela entender Que a minha linha do tempo Não era privada E que ela precisava Falar comigo pelo message Ela me expunha E colocava coisas Que não eram para todo mundo saber É disso que a gente está falando Então, a gente está falando De repente Você comprometer uma pessoa Porque você não tem Mais controle Para quem você está falando E eu imagino Que todo mundo aqui Já tenha passado Por uma situação embaraçosa De ter sido marcado Numa foto Que não deveria Não gostaria Que ninguém soubesse Que eu estava nesse lugar Ou que eu estava com essas pessoas E isso passa Extrapola O seu comando A gente Trouxe aqui alguns exemplos O do Salesforce Foi um Foi um exemplo bem recente Sobre o que o colapso de contexto Pode fazer A gente tem Um outro ponto importante Que foi falado ontem Também na palestra Sobre reputação digital Que é É muito interessante Para as marcas Quando os consumidores Compartilham alguma coisa Porque eles emprestam A voz Para a marca E isso é muito importante Por quê? Porque a gente precisa entender Que quando a gente curte Ou quando a gente compartilha Algum conteúdo A gente está endossando isso E quando a gente compartilha Principalmente A gente está literalmente Dando a nossa voz Porque a maioria dos dispositivos Ele sinaliza isso Ele coloca Ele me coloca como sujeito Então, por exemplo Marília Duque Compartilhou O artigo De Filipe Eu compartilhei Sou eu que estou Como sujeito Dessa ação Então, eu sou Co-responsável E isso é muito importante Em vários aspectos Por exemplo Hoje os bancos Monitoram As redes sociais Para ver se você tem Credibilidade Para ver qual que é A sua reputação As próprias empresas Monitoram Então, você tem que estar Atento Com o que você está Compartilhando E com o que você está Curtindo Além do que você está Postando E a gente tem Também já Processos de demissão Por justa causa De pessoas Que, por exemplo Falaram Ah, eu estou doente Não posso trabalhar amanhã E aí ele compartilha Na rede social Que tem o chefe Como amigo Que ele estava Numa festa Até três horas da manhã Tem um caso Registrado sobre isso Então, esse é um dos cuidados Que a gente tem que ter Terminando o meu tempo Só para eu acabar Queria, então, terminar Agregando, acho Que alguns conselhos Ao que o O Filipe diz Tem uma técnica Que a gente chama De mínimo denominador comum Pegando um pouco A fala da Ellison ontem A gente precisa parar De se achar muito bacana Porque a gente trata os outros Como a gente gostaria De ser tratado E a gente, de fato Precisa se colocar No lugar dos outros E pensar como o outro Gostaria de ser tratado O mínimo denominador comum O que ele fala? Leve em consideração Quem é a sua audiência Mesmo que você não saiba Exatamente quem ela é Tente fazer uma média Daquilo que menos 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 Pode causar danos A sua audiência Na dúvida Não pode Se você não consegue Fazer esse cálculo Se você não tem claro De que forma Você pode Transformar alguma mensagem Em uma mensagem ofensiva Ou se você pode Constranger alguma pessoa Que está No seu público Na sua plateia Na sua rede social Não faça Não faça Porque, como o Filipe disse A gente demora 20 anos Para construir uma reputação Mas a gente estraga ela Em 5 minutos Então, o que é importante? Só curta O que você acredita Só você vai compartilhar Leia Porque não adianta você falar Ah, mas não fui eu que escrevi Não, mas você compartilhou Você é co-autor Você é co-responsável Então, faça esse favor Para a sociedade Leia antes de compartilhar Porque, quando você compartilha Você, inclusive Pode ser uma pessoa influente Você vai estar Usando a sua reputação Para endossar Aquilo que está sendo dito Então, antes de compartilhar Leia Por quê? Porque lendo Você vai checar Se é verdade ou não E aí você tem todo o direito De concordar E de compartilhar Outra coisa A rede não é sua Então, jogue limpo Quando a gente vai, por exemplo Fazer parte de um grupo De discussão Ou mesmo de um grupo De WhatsApp Muitos grupos já têm No primeiro acesso Eles colocam Qual é a regra do jogo Então, assim O que pode? O que é pertinente Para esse espaço? Para o nosso convívio Nesse espaço? E o que não é? Leve isso em consideração Segundo Não exponha o outro Não se exponha Menos é mais Na dúvida Espere um pouco Pense Que foi o que o Filipe falou Você pode reagir Prontamente Aquele impulso Que você recebeu Você pode esperar Um pouquinho Avaliar Porque o que você fizer E não adianta ir lá Depois apagar o post Porque hoje Com o print screen A pessoa vai lá Não, ele falou Ele apagou Mas ele falou Então, a gente tem que estar Atento a isso E eu acho que o principal é Tenha empatia Se coloque o tempo todo No lugar do outro Pense o que pode dar errado Pense o que você Tem a ganhar O que você tem a perder Pense Como você pode Que é o principal Que ficou para mim Da sua fala Pense de que forma Você pode impactar Positivamente as pessoas Não é à toa Por exemplo Que no último semestre O Facebook Teve uma queda De 21% Nas postagens originais Porque está difícil Falar de si A gente está Num colapso De contexto Que a gente está Muito arriscada A botar tudo a perder Então, menos é mais Façam a média E na dúvida Respirem E esperem Obrigada Obrigada, Marília Queria agradecer Ao Filipe Marília Pela contribuição Quando eu fui convidada Para mentorar Esse painel Eu fiquei muito feliz Com o tema Reputação Durante os 20 anos Que eu fui executiva De marketing Em grandes empresas Eu sempre fui cobrada Pela minha performance Nas entrevistas Queriam saber Qual era o MBA Que eu tinha feito As empresas Que eu tinha passado E eu tinha um currículo Assim realmente incrível E sempre existia Alguém com currículo Melhor que eu Quando eu entrava Dentro da empresa E quando eu conheci O Filipe O ano passado E quis trazer A British School Para o Brasil E comecei a estudar A etiqueta Eu vi que não era Simplesmente isso Não adiantava Ter uma carreira brilhante Mas eu precisava Ter construído A minha reputação E construir A minha reputação Significava Que talvez Eu nem precisasse Mandar o currículo Para a empresa Porque ela ia me querer Como funcionária Daquela empresa Então eu encorajo Vocês A criarem A sua reputação Com paixão Com ética E principalmente Com seus valores A nossa reputação São os nossos valores É quem a gente Realmente é Quem a gente quer Como é que a gente quer Que as pessoas Nos vejam E a gente pode fazer isso Através de várias Ferramentas Uma delas É a etiqueta Eu aprendi Acho que essa foi Uma das grandes lições Que eu tive O ano passado Com o Felipe E hoje Tudo que a gente faz A gente está construindo A nossa reputação O que a gente fala E o que a gente não fala Porque quando eu me omito Eu também estou me posicionando Eu também estou criando A minha reputação E quando a gente Cria a nossa reputação A gente vai ter o cliente O projeto O emprego Até a mulher O homem dos sonhos Porque a gente passa A ser visto De uma outra forma A rede de internet Que a Marília falou aqui Na verdade Ela está aqui Nós já estamos Todos conectados Nossos corações Estão batendo Então quando a gente Está aqui falando Conversando nas mesas Trocando cartões Ou quando a gente Está lá fora Estamos todos conectados O que você está fazendo Com a sua reputação Como é que você está Se relacionando com as pessoas Eu sempre fui muito cobrada Por me relacionar bem Na empresa Você tem que estar bem Com todo mundo Eu era marketing Então não podia ter brigas Com o financeiro Não poderia ter brigas Com compras Não poderia ter brigas Com o comercial Mas na verdade Não era só isso Não era só ter um bom relacionamento Hoje eu entendo Que eu preciso criar vínculos De verdade com as pessoas Como é que eu me relaciono De uma forma verdadeira Com os meus valores Ajudando as pessoas A também se tornarem Pessoas melhores E isso é assim Que eu construo A minha reputação A reputação Não é só O meu marketing pessoal Ou eu ser Uma pessoa melhor Mas como é que eu ajudo As outras pessoas Também a crescerem A chegarem Onde elas precisam Muitas vezes a gente Fala só de nós E a gente não pensa No outro Então eu encorajo Todos vocês A trabalharem As suas reputações Para vocês alcançarem O que vocês realmente Almejam na vida Pessoal e profissional De vocês Obrigada Eles tinham me apressado E acho que eu falei Até um pouquinho Rápido demais Pessoal A gente fica à disposição Durante todo o dia Aqui no café Dia 26 agora Filipe Sykes Estará dando um curso Sobre reputação E etiqueta social Quem tiver interesse Pode me procurar Escolabrasileiradeetiqueta.com.br Nosso Instagram É Escolabrasileiradeetiqueta Vocês vão ter Algumas informações Um flyer Depois do almoço E a gente fica à disposição Para ajudá-los Para tirar dúvidas Podem nos procurar Durante todo o dia Obrigada Muito obrigado Muito obrigado Uma salva de palmas Primeiro painel do dia Vamos bater uma foto Agora Uma salva de palmas Peço a atenção de vocês agora Para o vídeo do Centro de Convenções Rebouças Vamos lá De olho no telão Para o vídeo do Centro de Convenções Rebouças De olho no telão Para o vídeo do Centro de Convenções Rebouças De olho no telão Para o vídeo do Centro de Convenções Rebouças E aí E aí Centro de Convenções Reboços Uma salva de palmas, lugar magnífico Neste momento Gostaria de convidar ao palco para fazer Um anúncio para todos nós O diretor do Fórum Eventos, Sérgio Junqueira Arantes, por favor E recebam os aplausos da nossa plateia Bom dia a todos Seja bem-vindo, Sérgio Como é que estão? No discurso de abertura Eu comentei Que a partir do ano que vem Nós teremos dois novos eventos Na grade de eventos Da Eventos Expeditora O primeiro evento The Fresh Conference Trata-se de um evento Que é feito simultaneamente Em seis ou sete países Ele está na sua quarta edição O ano que vem será a quarta edição Este ano ele foi feito Na Filadélfia Londres Madrid Se não me engano Barcelona Berna E África do Sul E para o ano que vem Nós vamos incluir o Brasil Nesse circuito mundial Do The Fresh Conference E para isso Para que vocês conheçam melhor E possam ter uma ideia Do que nós vamos estar fazendo No ano que vem Eu solicito que entre agora Diretamente da Ucrânia O suíço Martin Vanes E vai estar falando com vocês Direto também da Ucrânia Por favor Já está no ar Arran Hello Hello How are you? How are you doing? How are you doing? Hello Hello everybody Can you hear me? Yeah I can hear you too You can see me And I talk to you And explain For a short presentation I think you did The Fresh Conference Really excited to be in Brazil And you can hear me Manda inverter Foz de Guaxuco Who32 I can't hear you I can hear you I can see you I don't know What's the Believe Eich I can hear you I know Like em Eich But a longTeam Legenda Adriana Zanotto 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 So we launched the conference there with the support of the city and the country and it was great to be in Copenhagen for three years and then we moved to Barcelona and now since fresh last two years ago we are multi-hub meetings since fresh 17 so fresh 18 last this year last January was the second one that was a multi-hub event and that is quite exciting because you'll see that it's a really dynamic way of having meetings in different cities at the same time. So everybody can experience what those techniques can do as a participant and apply them later in the future in your own meetings and events. So we've as in the introduction you could hear we also connected to Philadelphia Philadelphia was a conference on its own and this is what we call connecting conferences. So we had one session together with them more about that later another innovation that we did for the I think the first time ever in the world for a conference for meeting professionals was the spider hub breakout. And that's quite an interesting format in which you can have a multi-hub meeting with multiple cities at the same time but also having breakouts. That's that you know becomes quite interesting to see how that works we also had the multi-hub simultaneous translation so everybody used their mobile phones and the headsets and they were listening to a translated version from Dutch to English was our demonstration for the fresh conference. So simultaneous translation is also possible in a multi-hub environment and then we also did the pitbull session because the fresh conference this year was all about interaction and interaction is such a crucial thing at conferences and we've been talking about it for many years. So the pitbull session was definitely one of those things that we innovated and then people obviously can experience the multi-hub technology firsthand how is it done how does it work how much does it take what what is possible for me as a participant and I actually use a microphone and speak to the other hubs around the world and can they see me can I see everybody you know these things are very interesting to experience yourself. And then of course at the same time experience four facilitators so four moderators if you want because in every city there's a moderator in every city we also have speakers so we'll see how that works. And then finally the seventh innovation that I'm presenting is about co-creation and how you can co-create with a meeting or a conference that is actually taking place in four different places at the same time. However, everybody is in the same space working at the same time on the same documents and exchanging information in a very interesting and dynamic way. So without further ado topic number one fresh was a four country or city or venue multi-hub meeting. So we were in London, we were in Basel in Switzerland, we were in Copenhagen in Denmark, and we were in all the way south in South Africa in Johannesburg. So that was the fresh conference for two days. So two full days of program with speakers in every city, with participants in every city, with a moderator or facilitator in every city. So for the whole two days, we had this connection that every city was connected to every other city. And then just for a single session, just for one session, we connected to the United States of America with a conference called the Global Pharmaceutical and Medical Meetings Summit. And so we had a joint session with a panel of panelists in all the cities that are with a background of medical meetings and talked about multi-hub meetings in the medical environment. So that was quite an exciting experiment where we had like a short connection to a single conference. So that is also possible in this way. And this is how they in America could see what we are doing. As you can see on the screen now, there is actually five different videos because we had four in Europe and Africa, and then the America was added to that. So this is the meeting room in America. And yeah, that gives you an idea of how that looks. We also added a jury. We also do awards, and this year for the first time, we had an all-female jury, as you can see from many different countries, all amazing professionals in the meeting industry. And they did an amazing job with the chair, Bob Sneijden, from the Netherlands. So a wonderful experience as well with those awards. And then we did the Spider House. The Spider House are quite an exciting experiment as well, because now we are doing a breakout. And as you can see, I don't know if you can see well enough the detail of this drawing, but in each of the countries, but this is Switzerland, top left would be Denmark, bottom left is the UK, bottom right is South Africa. In each of those cities, we had three breakouts, so you as a participant were connected to all the different countries in a plenary session, but you could also move into a breakout session in your location. And this is the video that you see on the right side here with those 16 videos, is actually the plenary session and the four breakout sessions. I don't know if you can see that, but here, for example, it says Basel breakout one, Basel breakout two, Basel breakout three. So in Basel, you had three tables, and you could join one of those tables, and there would be one speaker, could be a speaker from South Africa in that session. So we then split up, and then this is an example of one of the breakout groups that was sitting outside of the meeting room in the coffee space area, where we actually had a camera and the microphone and the video connection to three other cities. So there's, again, four little videos on the screen here, and all these people are watching and listening to a presentation, in this case, from a speaker in London. So this group is in Basel, the speaker is in London, but also the people in Copenhagen and in Johannesburg are following the same session and have a discussion or a Q&A at the end. This is in Sides in Basel, and they're looking at a presentation given by a speaker in South Africa, I think, in this case. Here you can see a close-up of that situation where one of the participants is actually asking a question to the speaker in South Africa. And you can see he's holding a microphone. And so everybody can actually, in that situation, ask a question in a Q&A moment. So it's quite dynamic. Here's another person asking a question. This is a USB microphone. It's a new type of microphone that we're also discovering. So you can use that as a normal microphone connected to a normal sound installation, but it also has a USB plug at the bottom of the microphone. You just use a USB cable to connect it to the video call. So that's also the first time we tried one of those new microphone types. And here you can see actually two of those breakout rooms ready to go into their call. Here in the background is another one. And then on the screen is actually still the plenary connection happening at the same time, but without sound. And this is an example of not this year, but the year before we had five countries. This one is in London. And as you can see, the speaker is standing on the side of the room in London. And he's actually the speaker. He's the speaker that you can see here. So that's one of the funny things with the multi-hub meeting. Your speaker is now supposed to face the screen where everybody else is. And his slides are there and the cameras that you can see here left and right of the screen will then film the speaker and the speaker will be frontal faced in visible by everybody else. The participants here have a little different experience because their speaker is on the screen and on the side of the room. So that's some of the technical technicalities of doing multi-hub meetings. Then this is, you know, just simply put in a schedule. You have four meeting rooms and you connect them in a video call. That's how simple it is for the plenary session, at least. For the breakout session, it's a little more complicated because then you have three video connections at the same time. You have three video cameras in each of those locations, three loudspeakers, three microphones, etc. So, but this is the plenary connection. Now you can have a speaker in any of the hubs and anyone can see anyone in every hub and anyone can ask a question at any time in a Q&A or something like that. This is, for example, a case where or a picture of a situation where you can see somebody in Johannesburg is speaking. The other rooms are all listening, and this is a slide. So you can see a multi-hub layout of 50% slides and 50% for the participants. Then another speaker, South Africa, with the slides, and you can see other people are listening. Here we are presenting the four facilitators. So you can see we have a picture of them on the screen. Elling Hamso is here in Copenhagen. Tim Ferguson is here in Basel. And we have two female facilitators as well. Bev Hancock in South Africa and the wonderful Sam Allen in London with a speaker sitting next to them. So that's a presentation of the facilitators. And here, another visual of somebody that you may recognize doing a presentation. And you can see the four videos of the four other hubs. Here you can see the breakouts that we tested the first day in Basel. We had three rooms, all of them in a breakout. One, two at the front and one in the back. But it was a bit noisy, so that's why we changed that the next day and moved them into the coffee break and the lunch area. So we're, as I said, this is a lot of experimentation. And we are, you know, testing things that have never been done before, trying to find the edge of what is possible. And we even did a Mexican wave with every city, one after the other, was doing the Mexican wave. And that was quite a nice and fun experience for everybody. And then this is another moment of interaction with one of the breakouts. And then we did the co-creation thing. So everybody goes into a software technology. There's laptops on the table or people use their own laptop or even their phones. And they can go into the same system where you can see everybody's input and you can type in something yourself. You can comment on ideas from other people by just clicking on it and typing. So it's quite interesting and quite fun for people to see if you're in Copenhagen and you post an idea there, that you get a response from London with a comment or a question that then is being answered from somebody in South Africa, for example. So it's like sort of chat boxes with the different countries working together on a text. In this case, we were having a conversation about interaction, the theme of the Fresh Conference. And so people were having an interactive session, co-creating some ideas and text around interaction. And those ideas are actually used. So people know that we are doing this because we want to create another publication like this publication, which was created based on last year's 2017 co-creation. So people typed in text and 25% of this book is based on that text, actually. And it's a book that is just being published, available on Amazon and in English on multi-hub meetings. So if you want to be a pioneer in multi-hub meetings, this is a book you want to read. So next year, we're looking at doing Fresh 19 and our theme is improving presentations. And it's, of course, one of those things that in meeting design are very important. Speakers can become better. Slides can become better. So that's our theme for next year. So if you want to learn about improving sessions, improving presentations, using all sorts of tools, techniques, formats, that this is your conference that you want to attend. So that's my short presentation about Fresh 19. I hope you enjoyed it. I don't know if there's any questions. If there are, it seems there is a channel where you can ask those questions. So I'm happy to answer any questions you may have. So thank you for your attention and yeah, who knows? Maybe I can see you in next year, see you at the Fresh conference at the Hub in Brazil. So, thank you. Vanessa is our partner and who brought this proposal to the Fresh for Brazil. Vanessa is always doing excellent work. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Yeah, well, thank you so much for being with us today. I do believe that it's going to be a great event next year and hope to see you soon in Brazil. Super, me too. Okay. Okay, bye-bye. Thank you a lot. Bye. Thank you. Bye-bye. Bom, acho que foi tudo explicado. Só uma coisa que talvez não tenha sido explicado, que nós vamos ter somente 100 vagas. Então, é um evento menor. Então, eles têm somente 100 vagas. Nós vamos abrir inscrição já nos próximos dias. E é fechado. Ainda não estamos com a data exatamente marcada, em função de que a gente tem que conectar os vários países que vão participar e ver espaço, etc. Deverá ser no mês de março e nós temos que evitar, porque tem carnaval aqui, carnaval na Europa, no mês de março. Então, provavelmente vai ser, acho que dia 10 e 11, que nós estávamos vendo. Provavelmente. Ou no final do mês, porque nós temos que sair do carnaval daqui e temos que sair do carnaval da Europa, para não bater. Mas já estamos com datas estudando, estamos vendo o local e essa é uma experiência que a gente quer compartilhar com vocês. Poderia entrar o próximo flash, vinheta? Esse é o outro evento que nós vamos estar trazendo, fazendo. Esse evento, não sei se o Daniel Baldassi está por aí, estamos fazendo junto com o Daniel. O Latino América, ele é licenciado pela IFEA, ele é uma premiação também, nós estamos trazendo para esse evento o Pinnacle, que é a maior premiação que tem nos Estados Unidos na área de eventos. Os vencedores do Pinnacle no Brasil concorrem automaticamente no Pinnacle Mundial. Esse evento será feito no dia 3 e 4 de julho de 2019, lá no Eto e no Aide, e ele trabalha fortemente com a parte de festivais e eventos. Mas aí nós estamos falando de mega-eventos. Então, nós vamos estar trazendo o pessoal da Disney, o pessoal do Oscar, os grandes produtores de eventos do mundo e os grandes produtores de eventos do Brasil, para poder discutir e entender melhor como é que funciona esse mundo dos mega-eventos. Então, ano passado a gente trouxe mega-eventos para cá, aliás, de todos os outros anteriores, mas a partir do ano que vem, por isso que não tem nada sobre mega-eventos aqui hoje, porque a partir de agora o mega-evento vai para o LAFES e aqui a gente trata dos eventos corporativos. Então, esses são os dois lançamentos que a gente queria anunciar, que é o LAFES, Latina América Festival Summit e o The Fresh Conference. Vanessa, muito obrigado por trazer grandes ideias para a gente. Obrigado a todos vocês e a programação continua. Obrigado.